Qual as pernas que você escolheu? Na pergunta? Ah, é aquele que foi expulso! Ele voltou fantasiado de Mussoumana! Vim de um lugar muito longe, muito longe! Não tão longe quanto Osasco, mas muito longe! Tira esse disfarce aí, ô carneiro preto, tira! Tanta produção pra ver se eu lutar muito bem! Você já é feio agora! Tanta produção! Toda era produção pra ver se eu lutar muito bem! Agora sai o carneiro e tu cabrito! Ô cabrito, ô cabrito, o que você escolheu aí? Pernas ou o quê? Peludas! Perna peluda! Helen Gazaroli, que pernas você escolheu? Torneadas! Torneadas, que coisa! Lígia Andrade, e as pernas que você escolheu? Pernas tortas! Tortas, não é possível! Flor, que pernas você escolheu? As minhas, Silvio, grossas! Aê, muito bem, Andrécia! Até aqui apareceu umas pernas, né? Vamos ver o Carlinhos, a que perna você escolheu? Pernas bonitas! Aí, quem falou bonitas? Aê, Ana! Muito bom!